Arcano 15 A Paixão Descrição da Lâmina Nas águas da vida a representação de Jebura, a lei. No meio Tifon Baphometo aparece sustentando em seu braço esquerdo o bastão do mando e em seu braço esquerdo a serpente que sobe. Sua mão direita é masculina e sua esquerda é feminina, seus seios indicam que é andrógino. Com o avental cobre a sabedoria e do mesmo avental sai a cauda. O rosto é disforme devido aos erros ou pecados. O Baphometo se representa como o latão que atualmente a humanidade enegreceu devido à degeneração. Devemos branquear o latão, ao diabo, que é o treinador psicológico, guardião das portas do santuário para que unicamente entrem os eleitos, os que podem superar todas as provas impostas pelo diabo. Significado esotérico do Arcano O Arcano 15 do Tarot representa o bode de Mendes, Lucifer, Tifon Baphometo, o diabo. O alquimista deve roubar o fogo do diabo. Quando trabalhamos com o Arcano A, Zephi, roubamos o fogo do diabo, assim nos convertemos em deuses, assim resplandece a estrela de cinco pontas. Os chifres terminam em seis pontas. O Arcano 6 é o sexo, indicando que no sexo está a liberação pela castidade ou a escravidão do homem pela paixão. Existe um diferença com o Arcano número 1, a mão direita acima e a esquerda para a terra. O mistério do Baphometo é a alquimia sexual, a base de compreensão e transmutação das energias criadoras. O Baphometo dos Templarius deve-se ler ao contrário, tem, U, H, P, A, B, Temopab, símbolo das palavras latinas, Templium nominum peices abes. Isto quer dizer, o pai do templo. Paz universal dos homens. O Arcano 15 aparece depois do 13 que é a morte do eu, do ego, do mim mesmo, e do Arcano 14 que é a temperança ou moderação, a castidade que resulta depois da morte do ego. O Arcano 15 é pois o andrógeno divino que volta a resplandecer, é o latão branqueado. Sabemos que mais além do corpo, dos afetos e da mente, está o logo interior, divinal. Inquestionavelmente, esse que é o inefável, isso que é o real, projeta seu próprio reflexo, sua sombra particular dentro de nós mesmos, aqui e agora. Obviamente, tal sombra, tal reflexo lógico, é o treinador psicológico, Lúcifer, o tentador. Cada um de nós tem seu Lúcifer particular. No Egito dos faraós, o sol do meio-dia, o sagrado sol absoluto, esteve sempre simbolizado por Osíris, enquanto sua sombra, seu reflexo, seu Lúcifer, se encontra alegorizado por Tifon. Nos sagrados templos do velho Egito dos faraós, quando o neófito estava a ponto de sofrer as provas da iniciação, um mestre se aproximava e lhe murmurava no ouvido esta frase misteriosa, lembre-se que Osíris é um deus negro. Evidentemente, esta é a cor específica das trevas e das sombras caliginosas, do diabo, a quem se ofereceram sempre rosas negras, e também a do caos primitivo, onde todos os elementos e germes da vida se misturam e se confundem totalmente, o símbolo do elemento terra, da noite e da morte radical de todos esses agregados psíquicos que em conjunto constituem o mim mesmo. Necessitamos com urgência máxima, inadiável, branquear o diabo e isto só é possível lutando contra nós mesmos, dissolvendo todo este conjunto de agregados psíquicos que constituem o eu, o mim mesmo, o eu mesmo. Só morrendo em nós mesmos poderemos branquear o latão e contemplar o sol da meia-noite, o pai. Isto significa vencer as tentações e eliminar todos e cada um dos elementos inumanos que levamos dentro, ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc. No ginásio psicológico da existência humana, se requer sempre um treinador. O divino Daimon, citado tantas vezes por Sócrates, a própria sombra de nosso espírito individual, é o treinador psicológico mais extraordinário que cada um de nós carrega dentro, nos coloca tentações com o propósito de treinar-nos, educar-nos, só assim é possível que brotem em nossa psique as gemas preciosas das virtudes. Agora me pergunto e pergunto a vocês, onde está a maldade de Lúcifer? Os resultados são os que falam, se não há tentação não há virtudes. Quanto mais fortes sejam as tentações, maiores serão as virtudes, o importante é não cair na tentação, e por isso devemos rogar ao pai dizendo, não me deixes cair em tentação. Só mediante a luta, o contraste, a tentação e a rigorosa disciplina esotérica, podem brotar em nós as flores da virtude. Lúcifer, como E.O., educador, mentor, é certamente insólito e inusitado, extraordinário. Existe na tentação luciférica, didática, inimitável pedagogia prodigiosa, atração que assombra, incentivo inconfundível, instigação oculta com propósitos divinais secretos, sedução, fascinação. Lúcifer Prometeu é um com o Logos Platônico, o ministro do Demiurgo, criador e senhor resplandecente das sete mansões do Radis, inferno, shabat e do mundo manifestado, a quem estão encomendadas a espada e a balança da justiça cósmica, pois que ele é indiscutivelmente a norma do peso, da medida e do número, o Horus, o Brahma, o Aura Majda, etc. Sempre inefável. Lúcifer, Lucy igual Luz, Fer igual Fogo, é guardião da porta e das chaves do Lumisiel para que não penetrem nele senão os ungidos que possuem o segredo de Hermes. Aqueles que amaldiçoam temerariamente a Lúcifer, se pronunciam contra a cósmica reflexão do Logos, anatematizam a Deus vivo manifestado em matérica e renegão da sempre incompreensível sabedoria, revelando-se por igual no contrários de luz e trevas. Semelhança, parecido, similitude, sol e sombra, dia e noite, lei dos contrários. O diabo, o reflexo de nosso logo interior, foi a criatura mais excelente, antes que caíssemos na geração animal. Branqueia o latão e quem mateus livros, nos repetem todos os mestres da arte hermética. Quem branqueia o diabo, convertendo-o a seu estado resplandecente e originário, quem morre em si mesmo, aqui e agora, libera Prometeu acorrentado. E este lhe paga com acréscimo porque é um colosso com potestade sobre os céus, sobre a terra e sobre os infernos. Lúcifer Prometeu integrado radicalmente com todas as partes de nosso ser, faz de nós algo distinto, diferente, uma exótica criatura, um arcanjo, uma potestade terrivelmente divina. E aí E aí